Ontem, fortes emoções em Barcelona? Fortíssimas. Verdade. A Chapecoense perdeu, né? Por 5 a 0. O resultado foi o de menos, né? Não, não importava. Questão o momento. Não importou, é. O Alan Ruscha jogou, jogou até melhor do que se esperava, viu? Foi bem. Valeu pela divulgação, né? Da Chapecoense. Da marca. O mundo todo praticamente assistiu. Ninguém esperava que a Chapecoense fosse lá e ganhasse do Barcelona. Era só o que faltava. Acho que o Barcelona foi muito cruel. Deveria ter dado uma aliviada. Faz 2 a 0. Faz um pênalti para a Chapecoense fazer um gol. Sabe? Convida para matar e vai chorar no velório. Ficou assim, né? Olha só. Neste momento, a delegação da Chape está em viagem para Lyon, na França, onde realiza um amistoso contra o time da casa. E a gente, por aqui, vai revivendo o que aconteceu ontem no Camp Nou. As homenagens à Chapecoense começaram antes mesmo da entrada dos times no campo de jogo. Neto, Alan Ruschel e Jackson Follman, sobreviventes da tragédia, entraram no gramado quando as duas equipes já estavam perfiladas e receberam os aplausos da torcida catalã. Neto e Follman deram o pontapé inicial e Ruschel foi o capitão da Chape no jogo. O lateral, que jogou como meia, ficou 35 minutos em campo. O Barcelona fez 5 a 0, com gols de Deleufeu, Busquets, Messi, Soares e Denis Soares. Foi tanto gol que não deu nem tempo para mostrar. É um amistoso, né? Valeu pela festa, pela solidariedade do Barcelona com a Chapecoense, mas o resultado pouco importava. Os próprios jogadores da Chapecoense sabiam que tinham pouca chance. Ah, claro, sabiam que era uma luta em glória, né? Vai para lá, vai ganhar do Barcelona. Valeu pela experiência. Eu vou repetir, pela divulgação. A Chapecoense hoje é conhecida no mundo todo, o mundo todo viu o jogo, vai de bom tamanho. Você acha que o Barcelona poderia ser menos cruel, sabe? Faz 2 a 0, depois faz um pênalti para a Chapecoense marcar um gol, para poder falar de gol. O Alain Rucha fazer um gol, bater o pênalti. É o Alain, bater a penalidade, mas tudo bem. Vamos lá, Série B, a vigésima rodada, a primeira do retorno, começa hoje, termina só no sábado. O Criciúma já entra em campo logo mais. O Tigre busca recuperação hoje, fora de casa, contra o Santa Cruz. O jogo está marcado para as 7h15 da noite, no estádio do Arruda, lá em Pernambuco. A arbitragem será de Caio Max Augusto Vieira, árbitro do Rio Grande do Norte e da CBF. Quais são as chances aí do Criciúma, amigo? Mas é, o Criciúma trocou de treinador, começou mal a competição. Começou lá embaixo, está a lanterna, zona de rebaixamento, trocou de treinador, subiu, subiu, subiu. Quando estava perto do G4, puxou o freio de mão, regrediu. E agora começa o retorno. Ele está ali perto, está ali perto dos quatro primeiros colocados. Tem que começar a ganhar fora. O Santa Cruz está brigando para não cair. Está uma crise, aliás. No Recife, só o esporte está sobrevivendo, está na Série A. O Náutico está brigando lá para não cair, está brigando lá faz tempo, não paga, quer dizer, o mês lá não tem nem 90 dias, tem 120, 150, a coisa está difícil. E o Santa Cruz caiu pouco. Agora começa o retorno. O Criciúma, se quiser chegar na Série A, brigar pelo acesso, vai ter que começar a ganhar fora de casa. Legal, nosso assunto agora é o Figueirense. E tem muita coisa para tratar. A gente começa com as informações sobre o novo modelo de gestão do clube, ou do futebol do clube. Na noite de ontem, o Conselho Deliberativo aprovou a proposta de uma parceria que vai tocar o time pelos próximos 20 anos, renováveis por mais 15. A proposta, cercada de segredos, foi aprovada por 85 votos a favor e 2 contra. Ninguém, ninguém, além dos conselheiros, teve acesso ao contrato e o nome dos investidores também foi mantido no mais absoluto sigilo. Não é um grupo só, é um grupo de investidores e no primeiro momento ele ainda não pode, o representante dos investidores aqui, o Alexandre, ainda não pode revelar, mas o que ele colocou para vocês tem investidores aqui no Brasil, mas tem dois investidores que são de fora no Brasil e esses dois investidores de fora do Brasil, eles atuam especificamente com o futebol, né? Com o futebol. Com o futebol, são empresários hoje que têm participação em clubes, em grandes clubes, principalmente da Europa, e alguns até, um deles até tem um clube de futebol hoje, que é um clube de sucesso no mundo. Olha só, e hoje à tarde, daqui a pouco, às duas e meia, o Figueirense apresenta o seu novo técnico. É Milton Cruz, ex-São Paulo. O novo CEO, ou gerente executivo, também teve passagem pelo Clube Paulista. Alexandre Bourgeois será o homem forte no Figueirense. Ele ocupou o cargo de CEO no São Paulo em 2015, mas ficou só três meses. Ele é francês, formado em matemática na Suíça, e fez carreira em bancos da Inglaterra e dos Estados Unidos, e no Teisa, fundo de investimento em atletas ligado ao Santos. Bourgeois tem 49 anos. Já o novo técnico do Figueirense, Milton Cruz, tem 60 anos e quase duas décadas dedicadas ao futebol do São Paulo. como assistente e técnico interino. No início deste ano, treinou o Náutico. Foram 12 jogos com 5 vitórias e aproveitamento de 42%. Milton Cruz é ex-jogador, com passagens pelo São Paulo, esporte e internacional. O Figueirense vai ser comandado por um francês, Bourgeois. Coisa bonita, não? A verdade é o seguinte. No futebol, infelizmente no futebol, os resultados é que decidem se é bom ou se é ruim. Não adianta esse... Na verdade, também, o Figueirense foi arrendador. Foi arrendado, está sendo arrendado por 20 anos, inclusive, o estado Orlando Scarpelli. Sob o contrato, você falou, é certo. Ninguém sabe o que é que está escrito, o que é que não está, o que é que o Figueirense vai ganhar, o que é que não vai, o que é que vai perder, o que é que não vai. A verdade é que vai chegar um grupo, vai assumir e arrendou. Arrendou. É a mesma coisa que o cara arrendar uma casa, alugar uma casa. Chega, aluga, o dono não tem mais influência nenhuma. O Figueirense fica com 5%, o que se sabe é que fica com 5% do lucro. Não, tudo bem, não tem o lucro... O resto não se sabe. O torcedor, o torcedor não vai fazer parte do lucro, não vai ganhar nada. O que, para o torcedor, o que vai interessar é o time que será montado. É o time que será montado. Quer dizer, é um pouco tarde para chegar na Série A, dá, dá. O Figueirense tem que ganhar aí, tem 20 pontos, tem que ganhar mais 45 dos 57 que estão sendo disputados. É difícil. Agora, o que interessa é o resultado. O Figueirense foi arrendado e o torcedor de Figueirense, muitos não concordaram. Não concordaram. Mas, a verdade é que o presidente do Figueirense está muito desgastado, abatido. A gente viu pelas imagens que ele está abatido. E ele não teve que concordar, nem que concordar. O conselho chegou... Se o time estivesse disputando a Série A ou estivesse lá em cima na Série B, logicamente que esse contrato não seria assinado, não seria aprovado. É bom lembrar que uma das cláusulas, Miguel, para a quebra automática do contrato é a queda para a Série C. Ou seja, se o time cair para a Série C, não tem mais contrato. Aí bota a bomba na mão do presidente de novo. Está errado. Assumiu, vamos embora. Vamos ver o que vem pela frente. Aí é muito fácil. Eu acho que o Figueirense não cai, mas no futebol, como é que é, Hilda? É que nem amor, tudo pode. Tudo pode. Hilda, já decorei aqui.